Como a todo mundo Família reunida Rosa Oi filha Tá família reunida mãe Fala pra tia que eu mandei um beijão pra ela Aí manda, ela vai ver Tia, eu tô morrendo de saudade da senhora Se quem quiser falar com ela Fala Rosa Tia, eu quero que a senhora venha pro Brasil Tô apaixonada de ver a senhora De abraçar a senhora, de dar um beijão Quer falar, a mamãe vai ouvir Beijo, tia Armando A gente tá com saudade, né Ah, já Ricardo, a mamãe vai ver Ana Minha mãe vai ver 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 Minha mãe vai ver